Prepare-se para orar, para louvar, e sair cheio do Espírito Santo. Segundo, louva, rio preto. Você não vai querer ficar de fora. Vai? Então venha na Igreja Pentecostal Missionária. De frente a BR-153. Na Avenida Aniloel Nazaré. Número 3720. Jardim Fuscaldo. Próxima represa municipal de Rio Preto. Com a presença do Pastor Isaac Santana. E. Chegando. Com o primeiro CD que será lançado no ano de 2016. João Pedro Urbanda. Vai ser. Uma noite. Para louvar. Segundo, louva, rio preto. Dia 23 de janeiro às 19h30.